Salve rapaziada, pro Rebeki trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa é a reação análise da parte 3 do álbum do Cesar Se você não tiver entendendo nada eu já vou te explicar Mas antes de começar isso aqui, deixa o seu like e se inscreve Porque hoje eu tô trazendo 6 vídeos pra vocês Como assim? Vamos lá Ao meio dia eu trouxe reação análise de uma batalha muito braba Às 2 horas da tarde eu trouxe reação análise de 2 dos 7 sons do álbum do Cesar Há 1 hora e meia atrás eu trouxe mais 2 sons do álbum do Cesar E agora estou trazendo os 3 que faltam do 7 do álbum do Cesar Completando assim reação análise dos 7 sons do álbum do Cesar Além disso agora 6 horas vou trazer também um compilation de batalha E às 8 horas análise do som do rap do Omni-Man dos 7 minutos que ainda nem estreou Tá ligado? Então assim gente, trampando o dia inteiro 6 vídeos pra vocês Coisas totalmente diferentes Tá ligado? Um álbum inteiro, um rap geek, um compilation, uma batalha Acho que merece o seu like e a sua inscrição Demorou? Mas vamos então pra esse vídeo que são os últimos 3 sons do álbum do Cesar Quarto vídeo do dia E peço a você que se você não viu os 2 vídeos anteriores Dessa reação análise desse álbum Pause esse vídeo Vai ver o anterior Pause o anterior, vai ver o primeiro A gente tá fazendo uma cronologia aqui Então se você quiser entender melhor o que eu tô falando Veja os vídeos anteriores Demorou? Mas vamos pro primeiro Primeiro não, né? O quinto som Primeiro desse vídeo no caso Que basicamente é o som com MC Eu tô muito curioso Antes que a bala perdida Antes que a bala perdida Esse é o nosso lugar Jeiri Eu não sei, não sei falar se é Jeiri ou Jari Jad Jeiri Nunca soube falar Creio que seja a voz dela, né? Sim, é a voz dela mesmo Eu não sei o que fazer Eu só sei que eu sou assim Nunca foi sobre chorar Mas por aqui Ninguém aguenta mais Contar pra amenizar o luto é o preço da luta Ainda preciso gritar, mas quem me escuta? O bicho papão lá fora já não me assusta Num país onde até dentro de casa a bala te busca A vida é dura, mano Tanto bate até que frustra A vida é dura, mano Tanto bate até que surta A história conta Quem é pronta e não desconta A culpa de quem nunca leva em conta O privilégio que desfruta Legitimar o ódio É tapar o sol com a lupa Inútil como quem esconde lágrimas na chuva Se a vitória fica viva e se é roleta russa Racismo estrutural não se resolve com desculpa Tem que cortar pela raiz pra acabar com o fruto Eles não mexem na raiz porque ela afeta o lucro Eu queria falar de amor, mas sei que o tempo é curto Então eis aqui meu love song Só que em estado bruto Esse é o nosso cantinho Esse é o nosso lugar Quantas pedras no caminho Pra essa vida melhorar Eu não sei o que fazer Eu só sei que eu sou assim Nunca consegui chorar Mas por aqui ninguém aguenta mais Frio como Helsinki Pique John Wick Onde eu clique não é do clipe O monge link a bique com a psique Entendeu? Criança canta Nike, Dior, Knight Lá fora é Fortnite Saca-se sempre cada vez menor Os dias são cárceres Cicatrizes repórteres Insere Mephistófeles Posto, devora mártires Maldição das metrópoles Pros menino cor de péricles Quebra as pernas sem hipérbole Enterramos Aristóteles Fato Antes que a bala perdida Esse estrofe foi Antes que a bala perdida me age Tô até procurar já aqui na letra Na descrição já Eu vim de onde o filho chora e a mãe não vê Mas no fundo sempre sabe quando o filho chora Quantas lições de casa para resolver Até que um dia a gente possa ir brincar lá fora Eu vim de onde o filho chora e a mãe não vê Mas no fundo sempre sabe quando o filho chora Quantas lições de casa para resolver Até que um dia a gente... Costa Barros, coincidência Guadalupe, coincidência Mesma cor e incidência Na terra das coincidências Preto é sempre cor tendência Pra essa fria sentença Que não busca um ponto final Vai cooperar com as reticências Abolição foi som do Rex na vidraça Com bilhetes sem graça Dizendo que a vida continua aí Meridocracia é só uma farsa Que te faz pensar que se a janela tá quebrada com o pé Sua Sua Genial Genial mano Desde o cantado da mina ali Que eu realmente não tô falando o nome dela Porque eu não sei o jeito correto de falar o nome dela Mas assim Voz dela genial Ficou perfeito com esse som Harmonia per-feita Ela tem um tom de voz lindo Timbre muito Mano Nossa Mano Se colocasse outra pessoa pra cantar Não ficaria tão boa quanto ficou com ela Não porque não tem pessoas com a voz melhor que a dela Até tem Tem muito cantor bom aí Muita cantora bom Sempre tem alguém melhor e pior Mas porque a voz dela É pra esse som cara Pra esse som foi fundamental Ele veio como um negócio ali Que assim É um som pesado Mas numa pegada mais devagar Então essa Essa melodia que ela traz Dá um Dá um tchan a mais ali Nossa Genial cara Emicida Eu não consegui achar a letra Não tem ninguém que escreveu a letra nos comentários Isso é raro Geralmente tem Acho que como é muito recente A letra é complexa Acho que não teve acesso ainda Não teve ninguém pra fazer essa pra nós Mas Aquela estrofe do Emicida Foi de uma complexidade ali Absurda mano Ele fez umas intercaladas ali Muito difíceis ali Palavras realmente Complexas de se rimar E com sentido né Não é simplesmente falar um monte de coisa sem sentido Teve um sentido fudido por trás do que ele disse Muito complexo mano E o Cesar não precisa nem falar mano Ele mastiga de uma maneira absurda Coisas que na verdade são óbvias Mas que se você não explica As pessoas não enxergam né Então Ele é um gênio mano Esse maluco não tem como Tô vendo aqui dislike no vídeo O cara que dá dislike nisso aqui Esse cara é um merda mano O cara que dá dislike num vídeo desse Mano Porque assim Você pode até falar assim Pô eu não curti muito esse estilo de som Eu curto mais outro estilo Mas o que que te leva a dar um dislike num vídeo desse Eu fico indignado mano Olha esse som mano A complexidade disso aqui mano O bagulho é no visualizer ainda Tá ligado Tipo claro Fica em Loop infinito o clipe Mas só esse pedacinho que aparece no visualizer É genial mano É genial Tá ligado Mostra muito essa coisa de se martirizar De sentir a dor De correr E eu posso tá enganado mano Essa cena do César correndo Com a calça toda suja ali Sem camisa No meio do mato Me lembra muito aquelas cenas que a gente lembra de Sabe de escravos fugindo É aquela Pra quem já viu o filme 12 anos de escravidão Sabe do que eu tô falando mano Essas cenas de correria Sabe Que todos os sons do César envolvem pautas Raciais Tá ligado Que é a propriedade daquilo que ele fala mano Então me lembrou muito isso Ele correndo desesperado ali no meio do mato Me lembrou muito Aquelas cenas que a gente via em filmes Claro né Porque não tem como a gente ver a cena de uma coisa que aconteceu anos atrás Mas Em filmes Em séries Em coisas que retratam isso E Cara Meu Deus Que som mano Esse é outra pegada Ele é uma pegada um pouco mais leve No sentido Músico Ali né Da musicalidade por si só Mas a letra Ele é tão alto nível quanto as outras Retrata fatos Como as outras Que é Esse é mais desacelerado Confesso que Pô Queria ter visto o Emicida mano Tá ligado Os dois juntos num clipe Que pena que Provavelmente Se eles fizeram visualizer Porque realmente o Emicida Não pôde fazer o som ali Com o clipe Provavelmente porque não teve como né A gente vê muito isso hoje em dia né Os feats que não aparece o artista do feat Isso eu acho um pouco triste Eu gosto quando aparece o artista do feat Junto com o artista principal Mas sem problemas também Enfim Mas muito foda mano Muito foda O cara que pensou nesse clipe aí Com esse lance que eu falei Que relembra muito aquelas cenas de filme Que a gente lembra de coisas da escravidão Do escravo Tentando Alcançar sua liberdade Me relembrou muito isso Muito foda Muito foda Vamos pro segundo Penúltimo som Sexto som no caso Pretinha Esse aqui eu acho Que é uma pegada mais love Esse eu acho que é love Pretinha Me relembra uma coisa mais Mais carinhosa Assim Ou pode ser o contrário Pode ser uma coisa Com a conotação negativa Tipo Pretinha Sabe? Pode ser uma das duas coisas Tô curioso Vamos ver Pretinha Visualizer também 3 2 1 É É Sabia É a pegada mais love Eu acho Pelo beat Ou não O Cesar tem o molho né mano O bichão é o estilo Quando eu te escutei Quando eu te escutei você me fascinou Quando eu te escutei Quando eu te escutei você me fascinou Quando eu te escutei você me fascinou Quando eu te escutei você me fascinou Tava ali despedaçada Tão mal interpretada Gritantemente diferente de como falavam O olhar denunciava o quanto você discordava Te fizeram de moleta pro que mais abominava É Até não love o bagulho é O que fizeram de você Pretinha, o que fizeram de você? Quando eu escutei minha pretinha, alguma coisa ali me fez feliz Hoje eu venho que a culpa é toda minha, de não ter escutado o que a pretinha diz Ela é papo reto e palavras de vida, sua fala é minha leitura preferida Virou do avesso o que eu achava que sabia, pois o seu lugar de fala me ensinou a ver a vida Eu acordo cedo só pra ver você Pretinha, Deus tava inspirado quando eu fiz você Me olhava de um jeito profundo que até parecia uma espada que tinha dois gumes E ali me cortava bem dentro da alma, divide do espírito, junta as medula E até minhas intenções Então eu disse oi Todo aquele que julgou Jamais te conheceu O mundo inteiro folheou Sorte de quem te leu Sempre que a gente conversa Eu revejo alguma peça E remonto uma versão de mim Que é bem melhor que essa É que eu tenho tanta pressa Esse verso é bom, hein? Eu acho que eu tava subindo aqui em casa Logo do som, mano Muito bom também Tá ligado? Claro que não tem como comparar, né, gente? Assim, vai muito de gosto, né? Eu, particularmente, gosto dos sons do César mais pedrada, né? Então esse aqui, ele realmente fica um pouco diferente Mas eu acho que faz parte do conjunto da obra, né? O álbum não é composto apenas por sons iguais Senão não teria graça Acho que a graça de um álbum é justamente essa Você explorar o máximo de você em muitos âmbitos E todos os sons do César São diferentes Mas com mensagens e propostas muito parecidas, né? Que é o estilo dele Só que, porra Tem o da Folinha, que é uma proposta X Você tem o do Ed César, o Ed César É uma coisa mais agressiva Você tem o do Boom Bap Que é justamente reforçar a ideia da cultura Você tem o Neguinho com o Jonga Que é um som também Um pouco mais leve Mas ao mesmo tempo agressivo Você tem o da parte com o MC Daí Anterior Que foi mais leve ainda Mas também com mensagens E agora isso Que é uma pegada mais love Só que também com muita mensagem É... Implícita Tá ligado? Muita coisa Importante Muita coisa que o César Diz nos sons dele Só que numa outra pegada Então assim O César é genial, cara Ele consegue explorar vários Várias áreas E manter o estilo dele Isso eu acho muito foda, mano Porque ele manteve o estilo dele Só que numa pegada Mas... Lovezinho ali Pá Faz umas citações e tal Peço desculpa novamente Por ficar toda hora Coçando o nariz Suando Porque eu tenho alergia muito forte E... Nesses últimos dois dias Tá muito forte a minha alergia Não sei o porquê Mas... Aí eu fico toda hora Suando o nariz Mas... Cara... Genial esse som também Não vou ser hipócrita Tá ligado? De todos que eu escutei Esse é o que ao menos eu gostei Mas porque eu acho que Eu gosto de sons mais agressivos mesmo Então como esse é mais love Mais tranquilo Não que eu não curta Som love song Pá, assim Até porque isso aqui Não é bem um love song Mas... Esses sons mais... Sabe? Eu curto Mas... Como a gente vê muito som Foda do Cesar aqui Um supera o outro Então... É difícil Não dizer Tá ligado? O que eu mais gostei até agora Dos seis que eu escutei Foi o da It Cesar Que a It Cesar Pra mim Disparado melhor Trouxe na parte um Se você não viu Vai ver Mas vamos pro último Que pena Tá acabando Vamos pro último do álbum Que basicamente é Navega Acho que é isso Acho que é esse o sentido Ou a palavra Pelo que eu entendi É navega Pode ser que essa palavra Navega Não seja Uma palavra Remetendo ao português Pode ser uma outra língua Que tem a mesma Escrita Navega E tem outro sentido Muitos artistas fazem isso Porque só navega Não sei se realmente seria Mas eu acho que deve ser sim Eu tô vendo a thumbnail Que tem água Então deve ser de navegar mesmo Eu tava viajando aqui Achando que podia ser alguma outra palavra Mas navega Aproveite de navegar Vamos ver o último som E apenas quarto vídeo do dia 3, 2, 1 É de navegar mesmo Último som pra fechar o álbum Deve ser muito bom Amor, exemplo Uma trilha sonora do fim do mundo Eita porra Vai me falar que você é terraplanita César Pelo amor de Deus Eu vejo alguns passos por cima das águas Que joga e me afeta Quem é que se atreve a fala de amor Nesse mundo travado de trevas As piores prisões são aquelas Que fazem pensar que a porta tá aberta Eu perguntei a Deus porque o mundo parou Ele me perguntou porque o mundo corria Essa pergunta me paralisou Pois de alguma forma ela me respondia Como de costume a cura era careta Nos apaixonamos por anestesia E por não saber lidar com a nossa própria treta Julgamos que a cura já não existia Entre cédulas e pétalas Pérolas e pírolas E fábulas tão frívolas O ego aqui é só uma perícula E não dá pra sustentar mesmo que minta A vida é dura e tanto bate até que trinca Exigimos uma prova que comprove Deus Até ver a nossa vida por um fio Nenhuma equação ainda respondeu Qual a conta que preenche esse vazio? Preste atenção nas coisas invisíveis Percebo quantas são palpáveis Preste atenção nos homens insensíveis Percebo quando eles são frágeis O pior é ignorante, é o que jura que sabe A mais suja das mentiras é a meia-verdade Mergulhe, nem sempre o fundo afoga Seja bem-vindo ao fim do mundo, essa aqui é a trilha sonora Eu sinto saudade daquela idade Onde a vida era só escorrega O nosso egoísmo é sujo O inútil, mesquinho, assassino e brega Minha mãe dizia, cuidado menino Não corre, que o mal não espera Quem é que se atreve a brincar de pique No mundo onde a morte te pega A voz tá dizendo navega A voz tá dizendo navega Pimenta no olho do pobre Não arde, não queima, não dói, não cega Diz que entre direita é só um cruzamento Onde todos reclamam da seta Mas ninguém avança Somos só crianças brincando de ver quem mais erra Ninguém tem razão nessa merda E de quem tem razão nessa merda Pupo demais, velho A vida é um sopro e a busca do topo Nos deixa tão perto da queda A estrada do ego é feita de vidro Cuidado que um dia ela quebra César é muito foda Puta que pariu, mano Essa última frase aí dele de direita e esquerda Mano Só papo reto, velho Acho que é um bom som pra fechar Fechar de uma maneira um pouco mais leve Mas não tão leve quanto alguns sons que teve nesse álbum Ele é uma coisa leve, mas que é precisa, sabe Que é precisa, no caso Puta que pariu, mano Tô sem palavras aqui, velho Realmente Genial, cara Genial, mano Todos os sons desse álbum são geniais São fundamentais Eu fico triste só por ser sete sons, né Podia ter sido mais Mas eu acho que isso vai muito de acordo com o que o artista tem na sua cabeça Com o quanto ele se inspira Tá legal Tem artista que lança álbum com 18 sons Tem artista que lança álbum com 4 Tem artista com 12, 8, enfim Se ele colocou sete sons é porque esses sete sons tem um porquê Quando você faz um álbum Provavelmente envolve muito mais do que simplesmente vou fazer um hit aqui Tem que ter volume, tem que ter quantidade Não É muito daquilo que você quer fazer Tá ligado? Então O cara vai fazendo ali a letra e fala Mano, uma O cara vai lá e faz outra Essa aqui também Acho que tá bom Não sinto mais nada pra falar Sabe? As faixas de um álbum é aquilo que você quer expor Tá botando pra fora Até o momento que você não quer mais Ou talvez essa aqui Mas essa aqui não se encaixa com o meu álbum Acho que não tem muito a ver Então assim Ele conseguiu relacionar muito os sete sons, mano Eu vejo muita ligação nos sete sons Eu acho que eu não sou o único Acho que se você chegou até aqui E viu a cronologia que a gente vem construindo aqui Você também vê uma relação muito forte nos sete sons Inclusive no clipe do Da Ed Cesar O que é de Cesar Esse clipe aqui aparece Aparece pedaços dos outros sons naquele clipe Mostrando a Digamos assim O quanto existe uma sinergia entre os sons, né? O Cesar é genial, cara Todos os clipes dele tem um sentido Implícito no bagulho Tá ligado com a letra? Pode ver o ambiente Conversa muito bem com o que ele tá falando Você pega o da folhinha Primeiro som É onde ele tinha largado o boné Daquele antigo som dele Você pega o da Ed Cesar O que é de Cesar Era um galpão ali Todo sujo Uma coisa mais agressiva Tá ligado? O pessoal ali Pulando Mostrando A cultura de perto De fora Mano Tá ligado? Um pouco mais Aí você pega o Neguinho Ele e o John Ganham um ambiente mais escuro Um beco Você vê um carro de polícia Um cara correndo Tem tudo a ver Tá ligado? Calma aí pra não esquecer o nome dos outros Depois você chega no do Boom Map Mostra ali no Visualizer Tipo Muitas coisas da cultura do Hip Hop Os caras dançando Um monte de coisa Mostrando a essência do bagulho Junto com o que é a essência do Rap Por si só Que é o Boom Map Depois no do Emicida O Emicida Não aparece Tá ligado? Mas no momento que o Emicida Canta O clipe fica de noite Tá ligado? Isso pra mim Significa muita coisa Tá ligado? O Cesar Cantando de dia O Emicida Cantando de noite Pra mostrar Que cada um Tá em um ambiente Assim né Tem essa dualidade Ao mesmo tempo Em alguns momentos Aparecia a mina lá Que eu não sei falar o nome dela Cantando de fundo Tá ligado? E a melodia dela No momento que o Cesar Tá correndo Tá batendo o vento Levando as folhas Então tipo mano Tudo de encontro Depois você vai no Pretinha Já é num lugar Uma paisagem bonita Assim no meio do nada Com um vento muito forte Batendo naquele Turbante da mina No vestido dela Ele só olhando as flores E o vento levando as flores Que é um som mais leve E esse que é o Pra finalizar Ele fala do fim do mundo Ele no meio da água Caindo Se afogando Se reconhecendo Se saindo Saindo do mar Entrando de novo Tá ligado? Se molhando Se secando Tentando entender Enfim É justamente isso É a reflexão do todo Porque a água Tem aquela frase do Bruce Lee Como é que era mesmo? Ele fala que você tem que ser Acho que é maleável Com a água Alguma coisa assim Não me lembro agora Mas é muito isso Ele termina o álbum dele Na água Por causa disso Você já pegou Fazer isso Sei lá No mar No lago Numa piscina Deitar Na água E ficar refletindo Ou afundar E ficar pensando A água Ela é uma coisa Muito forte Tá ligado? A conexão que você tem Com as suas memórias Com tudo Quando você tá dentro Da água Só quem já fez isso Sabe Acho que todo mundo Deve ter feito isso Pelo menos uma vez na vida Então ele Fechar o álbum Desse jeito Eu acho genial Pra mim Todos os clipes Tem muito sentido O cara que dirigiu Sete clipes Com certeza Visualizou isso Genial, mano Genial Assim Dos sete sons Vou ser honesto O que eu mais gostei É Die de César O que é de César Pra mim Assim, ó Vamos lá Você tem os seis sons E aí você tem o Die de César O que é de César Tem um abismo muito grande Die de César O que é de César Abismo Os outros seis sons Máximo respeito Todos os sons são bons Tá ligado? É como se fosse assim, ó De 0 a 10 Os seis sons Estão com nota 10 E o Die de César O que é de César Tá com nota 1000 Tá fora da curva Fora da curva Não tem como Enfim Esse é meu ponto de vista Peço desculpas Pela minha voz Tá assim Um timbre um pouco ruim É que eu já vi Estou com o nariz entupido Isso afeta toda a minha respiração Então minha voz Não sai melhor Sai meio pra dentro Assim, banho Minha garganta Tá um pouco ruim também Tô falando baixo Peço desculpas por isso Mas acho que o pessoal Vai ter compreensão E espero que vocês tenham gostado Falei pra caralho Mas essa é a minha análise Do álbum do César Esse vídeo ficou um pouco maior Porque são três vídeos E a gente tem que analisar o todo Mas espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui Tenha em vista que Esse é só o quarto vídeo do dia Eu ainda vou trazer a análise De mais um compilation Às seis horas da tarde E do Rap Geek Do Rap do Aminiband Dos sete minutos Às oito horas Então Fica de olho aí Que são seis vídeos hoje Demorou? Não tem muito mais o que falar Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like e se inscreve no canal E me segue no Instagram Põe no meu web Tamo junto Satisfação E é nóis